Acelerou, 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 acelerou Já passei dos quarenta e o ponteiro já encostou Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a cinquenta do amor legal Com fura não pisava só se vou de patrão Não importa se é de seis cenas, só se é de mil e cem O importante é que ela vai, é cinquentinha Não ando de carro novo, mas também não ando a pé Na minha cinquentinha só carrego mulher Chego cedo na balada, não pego engarrafamento Curto a noite inteirinha, não pago estacionamento Eu não tenho carro novo, mas também não ando a pé Na minha cinquentinha só carrego mulher Tiro um onde em duas rodas, me não para na minha O segredo do meu sucesso é a minha cinquentinha Eu não tenho privilégio nem estado social Mas eu sou considerado, me chamo de moral Tiro um onde em duas rodas, me não para na minha O segredo do meu sucesso é a minha cinquentinha Eu não tenho privilégio nem estado social Mas eu sou considerado, me chamo de moral Tiro um onde em duas rodas, me não para na minha O segredo do meu sucesso é a minha cinquentinha Acelerou, 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 acelerou Já passei dos quarenta e o ponteiro já encosto Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a cinquenta do amor Acelerou, 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 acelerou Já passei dos quarenta e o ponteiro já encosto Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a cinquenta do amor Não ando de carro novo, mas também não ando a pé Na minha cinquentinha, só carrego mulher Chego cedo na balada, não pego engarrafamento Curto a noite inteirinha, não pago estacionamento Não ando de carro novo, mas também não ando a pé Na minha cinquentinha, só carrego mulher Tiro um de duas rodas, me na parada, a minha é um segredo O meu sucesso é a minha cinquentinha Eu não tenho privilégio nem estado social Mas eu sou considerado, me chamo de moral Tiro um de duas rodas, me na parada, a minha é um segredo O meu sucesso é a minha cinquentinha Eu não tenho privilégio nem estado social Mas eu sou considerado, me chamo de moral Tiro um de duas rodas, me na parada, a minha é um segredo O meu sucesso é a minha cinquentinha Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a 50 do amor Acelerou, 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 acelerou Já passei dos 40 e o ponteiro já encostou Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a 50 do amor Acelerou, 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 acelerou Já passei dos 40 e o ponteiro já encostou, legal Faz o coração que ela vem, legal Vou tirar o 25 e é show Acelerou, 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 acelerou Já passei dos 40 e o ponteiro já encostou Acelerou, 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 acelerou A mais nova sensação é a 50 do amor Acelerou, acelerou, acelerou Olha a Dinei Costa, tamo junto parceiro Acelerou, acelerou, acelerou Aqui é moral, jovens no paladão Vão dente aí Vão dente aí Alô galera, chega pra cá Que o maluquinho chega para tocar Alô galera, que emoção Venha dançar com pisada de patrão Alô galera, chega pra cá Que o maluquinho chega para tocar Alô galera, que emoção Venha dançar com pisada de patrão Alô galera, que emoção Venha dançar com pisada de patrão Remexe a bundinha e vai dancendo até o chão Remexe gostoso e bate na palma da mão Remexe a bundinha e vai dancendo até o chão Remexe gostoso e bate na palma da mão Ô chora, safoninha, quero ver você chorar No som dessa pisada todo mundo vai dançar Ô chora, safoninha, quero ver você chorar No som dessa pisada eu também vou balançar Ô chora, safoninha, quero ver você chorar No som dessa pisada todo mundo vai dançar Vou chorar só, voninha, quero ver você chorar No som dessa pisada eu também vou balançar Balança, balança, show! Alô, galera, chega pra cá Que o maluquinho chegou para tocar Alô, galera, que emoção Vem avançar com pisada de patrão Alô, galera, que emoção Vem avançar com pisada de patrão Remexe a bundinha e vai dancer até o chão Remexe gostoso e bate na palma da mão Remexe a bundinha e vai dancer até o chão Remexe gostoso e bate na palma da mão Vou chorar só, voninha, quero ver você chorar No som dessa pisada todo mundo vai dançar Chora só, voninha, quero ver você chorar No som dessa pisada eu também vou balançar Chora só, voninha, quero ver você chorar No som dessa pisada todo mundo vai dançar Chora só, voninha, quero ver você chorar No som dessa pisada eu também vou balançar Ó os pipocos dos paredões e a pisada de patrão legal Acesse www.jovensdopagodão.net Pensa no bicho bom, mas bagunça minha vida Todo rumo, mas em casa tô com 15 rapariga Pensa no bicho bom, que todo homem quer Bicho pouco tô falando é a danada da mulher Olha que eu pego as novinha e começo a balançar E só no movimento, fazendo tchaca-tchá Elas não tão nem aí se eu sou raparigueiro Não querem nem saber se eu sou o chefe do culteiro Aí eu tô gostoso, pegando só novinha Na minha Ferrari lotada de padefinha Aí tô estourado, que todo mundo quer Essa noite na balada é só cachaça e mulher Mas pensa no bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa tô com 15 rapariga Pensa no bicho bom, que todo homem quer Bicho pouco tô falando é a danada da mulher Mas pensa no bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa tô com 15 rapariga Pensa no bicho bom, que todo homem quer Bicho pouco tô falando é a danada da mulher Eu sou raparigueiro Sou vagabundo, quem é a rapariga Que saiu com todo mundo Me chama no WhatsApp e me convida pra balada Fazer a safadeza e trair minha namorada No carro, no motel, aí tem opção Sou vagabundo, tenho dinheiro e a calcinha tá na mão Mas pensa no bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa tô com 15 rapariga Pensa no bicho bom, que todo homem quer Bicho pouco tô falando é a danada da mulher Mas pensa no bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa tô com 15 rapariga Pensa no bicho bom, que todo homem quer Bicho pouco tô falando é a danada da mulher Olha que eu pego as novinha e começo a balançar E só no movimento, fazendo tchaca-tchá Elas não tão nem aí se eu sou raparigueiro Não querem nem saber se eu sou o chefe do culteiro Aí eu tô gostoso, pegando só novinha Na minha Ferrari lotada de padricinha Aí tô historável, que todo mundo quer Essa noite na balada é só cachaça e mulher Mas pensa no bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa tô com 15 rapariga Pensa no bicho bom, que todo homem quer Bicho pouco tô falando é a danada da mulher Mas pensa no bicho bom, mas bagunça minha vida Não durmo mais em casa tô com 15 rapariga Pensa no bicho bom, que todo homem quer Bicho pouco tô falando é a danada da mulher Acesse www.jovensdofagodão.net Profunda não legal, pisala só se for de padrão é show A estourada dos paredões Pra aqueles que tentaram me derrubar Faço o melhor, negão, porque ainda estou de pé Deus no comando E essa dança lá em Cuba já virou uma loucura Ela veio pra ficar sem censura e sem frescura Não é o tchuchu tchá tchá, é a dancinha do fura Fura, 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 fura as novinhas Fura, 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 fura a morena Fura, 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 fura a loirinha Fura, 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 fura as novinhas na fissura Vem que vem, ninguém segura De sarinha bem curtinha Eu penso em fazer loucura Na balada já bombou Todo mundo faz o fura Fura, 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 fura Fura, 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 fura FURA, 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 FURA Exalém, padrão, estourado em torno, os paredões, legal Show, show Aqui é Moral, jovens do pagodão.net E essa dança lá em Cuba já virou uma loucura Ela veio pra ficar sem censura e sem frescura Não é o tchu-tchu-tcha-tcha, é a dancinha do FURA As novinhas em frescura, vem quem vem ninguém segura De sainha bem curtinha, eu penso em fazer loucura Na balada já bombou, todo mundo faz o FURA FURA, 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 FURA Fura, 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 f Fura, 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 show Haha, Regis, sou meu patrão, show Já fiz o swingado, tô na belela na minha A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda eu tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher só vive reclamando Que não tá mais aguentando essa tal de putaria Embriagado, viciado com meu vício Pego um litro de uísque no meu carro e eu vou gritando Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Se joga, se joga, show Aqui é moral, jovens do pagodão Já fiz o swingado, tô na belela na minha A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda eu tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher só vive reclamando Que não tá mais aguentando essa tal de putaria Embriagado, viciado com meu vício Pego um litro de uísque no meu carro e eu vou gritando Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Se joga, grupo, pitbull e arlesse Fique no grupo que o grupo é bom, é coisa de primeira, negão Respeito a DM Olha a cenourinha ai Toma coelhinha, toma vai Acesse www.jovensdopagodão.net Se a coelhinha é gostosa, ela sabe dar demais Não precisa adestrar, olha só o que ela faz Bichinha confortada tem que te recompensar Para cada coisa certa Uma cenoura eu vou me dar Tome, tome cenourinha, tome, tome cenourinha Tome, tome cenourinha, vou tomar coelhinha Tome, tome cenourinha, tome, tome cenourinha Tome, tome cenourinha, vou tomar coelhinha Aqui é a pesada de patrão estourada em todos os paredões, show! Minha coelhinha é danada e também muito gaiata Quando eu ver uma cenoura, ela corre logo atrás A minha é diferente, sabe, sabe Que é a gente do jeitinho que eu lhe dou Ela sempre pede mais Tome, tome cenourinha, tome, tome cenourinha Tome, tome cenourinha, vou tomar coelhinha Minha coelhinha é gostosa, ela sabe dar demais Não precisa adestrar, olha só o que ela faz Coelhinha confortada tem que te recompensar Para cada coisa certa uma cenoura eu vou me dar Tome, tome cenourinha, tome, tome cenourinha Tome, tome cenourinha, vou tomar coelhinha Tome, tome cenourinha, tome, tome cenourinha Vou tomar coelhinha Dinheiro, a gente não tirou na conta não, a gente é pausita Pisar no empatão estourado em todos os paredões E podem balançar Show, show, pra cima Acesse www.jovensdoparedão.net Quando você me conheceu, eu era desse jeito Barriava noite e dia, dormia no cabaré E agora que casou comigo, vou tá metido a besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu, eu era desse jeito Barriava noite e dia, dormia no cabaré E agora que casou comigo, vou tá metido a besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Eu já sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixe de besteira, por favor, me deixe em paz Vou te avisar assim, não cala a boca agora Pega as coisas e vou embora, aí não volto nunca mais Desmantelado, eu sou raparigueiro Gosto de farriar, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, meu boto é pra moer Não vou mudar minha vida só pra te satisfazer Desmantelado, eu sou raparigueiro Gosto de farriar, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, meu boto é pra moer Não vou mudar minha vida só pra te satisfazer Quando você me conheceu eu era desse jeito Barria, pra noite e dia dormia no cabaré E agora que casou comigo, vou tá metido a bênção Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu eu era desse jeito Barria, pra noite e dia dormia no cabaré E agora que casou comigo, vou tá metido a bênção Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Eu já sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixe de besteira, por favor me deixe em paz Vou te avisar, se não cala a boca agora Pega as coisas e vou embora E não volto nunca mais desmantelado Eu sou raparigueiro, gosto de barria Não tenho pena de dinheiro Mulher, a da minha dona Eu boto é pra moer Não vou mudar minha vida só pra te satisfazer Desmantelado Eu sou raparigueiro, gosto de barria Não tenho pena de dinheiro Mulher, a da minha dona Eu boto é pra moer Não vou mudar minha vida só pra te satisfazer Aqui é pisada, limpação e estourada em todos os paredões E o telefone do sucesso é 75 995-8663 Regi, só gravações e oficiais oral Olha sacanagem da banda pisada de patrão, legal Rick Paredão estourado na Bahia Me dá o play e solta o suingão Virou bagunça no paredão Me dá o play e solta o suingão Virou bagunça no paredão Pisada de patrão A pisada de patrão estourada em todos os paredões, legal Eu tô igual bicho, eu só durmo de dia E a noite na zoeira putaria Olha que eu tô igual bicho, eu só durmo de dia E a noite na zoeira putaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso depois da academia A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso depois da academia Dá o play e solta o suingão Virou bagunça no paredão E dá o play e solta o suingão Virou bagunça no paredão E dá o play e solta o suingão Virou bagunça no paredão E dá o play e solta o suingão Virou bagunça no paredão Eu tô igual bicho, eu só durmo de dia E a noite na zoeira na botaria Olha que eu tô igual bicho, eu só durmo de dia E a noite na zoeira na botaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta com dinheiro no poço E um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta com dinheiro no poço E um carrão da hora A mulherada vem, tudo bem tá na minha Vai no sucesso, depois da academia A mulherada vem, tudo bem tá na minha Vai no sucesso, depois da academia Dá um play e toca o sorosão Vira o bagunça no paredão E dá um play e toca o suingão Vira o bagunça no paredão E dá um play e toca o suingão Vira o bagunça no paredão E dá um play e toca o sorosão Virou bagunça no paredão Forte abraço a minha rapaziada aí Pisada de patrão, pisada de patrão Obrigado pelo convite, negão Valeu, Sola Silva, negão, eu que agradeço Olha eu de novo, negão Pisada de patrão estourada em todos os paredões Vem que estúdio, gravando com qualidade Meu patrão Murilo Mix, show Ui, Sola Silva, show Balança, balança E atenção novinha, é a nova sensação E esse barulhinho que dá o negócio bom Gatinhas preparadas, começam a descer Não precisa nem mandar, ela começa a fazer Atenção novinha, é a nova sensação E esse barulhinho que dá o negócio bom Gatinhas preparadas, começam a descer Não precisa nem mandar, elas começam a fazer Dom, 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 novinha experiente Já nasceu com esse dom Dom, 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 ajoelha se prepara e faz o negócio bom Dom, 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 dom As novinhas ferientes já lançou com esse dom Dom, 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 dom Se ajoelha, se prepara e faz um negócio bom, 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 bom Faz um negócio bom, 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 bom E faz um negócio bom, 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 bom E faz um negócio bom, 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 bom E faz um negócio, show! Já vai passar a história de todos os faredões! E a tensão novinha é a nova sensação E esse barulhinho que dá um negócio bom Já tinha se preparada, começou a descer Não precisa nem mandar, ela começa a fazer E a tensão novinha é a nova sensação E esse barulhinho que dá um negócio bom Já tinha se preparada, começou a descer Não precisa nem mandar, ela começa a fazer Dom, 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 dom A novinha experiente já nasceu com esse dom Dom, 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 dom A joelha se prepara e faz um negócio bom Dom, 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 dom A novinha experiente já nasceu com esse dom Dom, 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 dom A joelha se prepara e faz um negócio bom 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 E faz um negócio é show! Balança, balança, show! O nome é pisada de patrão Eu vou mostrar para vocês a dancinha do camarote O aquecimento é na mansão Com as escolinhas do paredão Vai, senta no colinho do papai Deve sentar no colinho do papai Oi Vai, senta no colinho do papai Vai, senta no colinho do papai Bebe senta no colinho do papai Eu vou mostrar para vocês a dancinha do camarote O aquecimento é na mansão Com as escolinhas do paredão Vai, senta no colinho do papai Bebe senta no colinho do papai O tom são os homens, o derr e as meninas O queijo é o uísque, rei de boa adrenalina Estoura o xandom e traz a tacinha Nesse aquecimento as gata perdem a linha Vai, senta no colinho do papai Deve senta no colinho do papai Vai, senta no colinho do papai Deve senta no colinho do papai Show Aqui a pesada e o patrão estourada em todos os talentões Eu disse, é mais movimento que a novinha quer dançar Porque quando ela começa ela não quer ir mais parar Vai, senta no colinho do papai Vai, senta no colinho do papai Vai, senta no colinho do papai Essa dança muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Novinha E a subidinha sobe, sobe, sobe A desidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, desce, desce E a subidinha sobe, sobe, sobe E a descidinha desce, desce, show! E pode dançar! Eu disse é mais movimento que as novinhas vão dançar Porque quando ela começa elas não querem mais parar Vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Essa dança muito louca que agora vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce Novinha E a subidinha sobe, sobe, sobe E a subidinha sobe, sobe, sobe E a subidinha sobe, sobe E a subidinha sobe, sobe, sobe E a subidinha sobe, sobe Valança, balança, pisada de patrão Telefone, sucesso é 7, 5, 9, 9, 5, 8 E a subidinha sobe, 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 sobe 80% easy 100% muito louco, 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 louco Libera a energia, deixa o som te dominar Hoje a festa promete, não tem hora pra parar Esquece o seu problema, vem estourar o xandô A noite é de alegria, é a noite do padrão O sabadão hoje não é dia de santo Eu lá em casa, só amanhã 10% de Red Bull, 10% de água de coco 80% de whisky 100% muito louco, 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 louco Libera a energia, deixa o som te dominar Hoje a festa promete, não tem hora pra acabar Esquece o seu problema, vem estourar o xandô A noite é de alegria, é a noite do padrão O sabadão hoje não é dia de santo Eu lá em casa, só amanhã 10% de Red Bull, 10% de água de coco 80% de whisky 100% muito louco, 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 louco 100% muito louco, 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 louco Louco, louco, louco Ei, Wellington, gol O negócio é carro em dias, negão Carro, Pokémon, não presta, não O gol é em dias, hein Aqui é pisada de padrão E aí, todo negão O meu carro é novo, é todo rebaixado Tá na boca do povo, é muito bobiçado Já tem gente dizendo que é Pokémon Fala sério, o carro é zero, eu abro a mala, desço o som O meu carro é novo, é todo rebaixado Tá na boca do povo, é muito bobiçado Já tem gente dizendo que é Pokémon Fala sério, o carro é zero, eu abro a mala, desço o som Eu tome Pokémon, eu tome Pokémon Chega de bababá e se ligue no meu som, eu tome pokémon, eu tome pokémon Chega de bababá e se ligue no meu som, olha que tome, 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 tome pokémon Chega de bababá e se ligue no meu som, eu tome pokémon, eu tome pokémon Chega de bababá e se liga, ei Carro pokémon não presta não, não acha lá, negão Negócio é carro em dia Pisada de patrão, a pisada continua O meu carro é novo, é todo rebaixado Tá na boca do povo, é muito cobiçado Já tem gente dizendo que é Pokémon Fala sério, o carro é zero, eu abro a mala desse som O meu carro é novo, é todo rebaixado Tá na boca do povo, é muito cobiçado Já tem gente dizendo que é Pokémon Fala sério, o carro é zero, eu abro a mala desse som Eu tô em Pokémon, eu tô em Pokémon Chega de blá 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 e se ligue no meu som Eu tô em Pokémon, eu tô em Pokémon Chega de bababá e se ligue no meu som Eu tome pokémon, eu tome pokémon Chega de bababá e se ligue no meu som Eu tome pokémon, eu tome pokémon Chega de bababá e se liga Valeu José Batista, obrigado pela canção Depois da faculdade vai rolar o proibinho As gata tá sabendo que o Mauro é o bandido Estumando pra tomar a farra vai rolar Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê Gostei no Instagram até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu é eu e tu, é eu e tu Na lagoa azul é eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu é eu e tu, é eu e tu Na lagoa azul Aqui a pisada em papel é estouro, legal Depois da faculdade vai rolar o proibinho As gata tá sabendo que o Mauro é o bandido Estumando pra tomar a farra vai rolar Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Tererê, 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 tererê Gostei no Instagram até o dia amanhecer Tererê, 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 tererê A farra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu A minha piscina virou a lagoa azul E quem lembra do filme é todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu é eu e tu, é eu e tu Na lagoa azul é eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu é eu e tu, é eu e tu Na lagoa azul Depois da faculdade vai rolar um proibido As gata tá sabendo que o Mauro é o bandido Esfumante pra tomar, a farra vai rolar Na minha piscina as gatinhas vão mergulhar Pererê, 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 pererê Gostei no Instagram até o dia amanhecer Pererê, 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 pererê Aparrecer limite, tudo pode acontecer A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme é todo mundo nu A minha piscina virou a Lagoa Azul E quem lembra do filme é todo mundo nu É eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu, é eu e tu, é eu e tu Na Lagoa Azul é eu e tu, é eu e tu E todo mundo nu, é eu e tu, é eu e tu Na Lagoa Azul Pisada de Patrão Pisada de Patrão A pisada continua Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando a piriguete Mãozinhas pra frente Com dia empiradinha Chega pra cá vamos dançar a pisadinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguete Mãozinhas pra frente Com dia empiradinha Chega pra cá vamos dançar a pisadinha Vira o guidom pro lado pro outro, virou Com a mão no freio, a outra no acelerador Vira o guidom pro lado pro outro, virou Com a mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, arrocha o na piriguete Mãozinhas para frente, mundinho empinadinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, arrochando a piriguete Mãozinhas para frente, mundinho empinadinha Chega pra cá, vamos dançar Show! Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, arrochando a piriguete Mãozinhas para frente, mundinho empinadinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, arrochando a piriguete Mãozinhas para frente, mundinho empinadinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Vira o guidom pro lado, pro outro virou Com uma mão no freio, a outra no acelerador Vira o guidom pro lado, pro outro virou Com uma mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança, acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança, acelerou, acelerou Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, arrochando a piriguete Mãozinhas para frente, mundinho empinadinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, arrochando a piriguete Mãozinhas para frente, mundinho empinadinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Mãozinhas para frente, mundinho empinadinha Chega pra cá, vamos dançar a pisadinha Mãozinhas-não Alô galera, estou vindo lá de fora Tô trazendo a coisa nova pra todo mundo aprender É uma pegada muito boa, envolvente Faz o corpo da gente balançar sem perceber É uma pegada misturada com o fã Andando todo mundo na dança Não sei ter hora pra parar E mexe, mexe, quero ver você mexer Pisa no piseiro, vamos volta pra quebrar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro Vou pisa, pisa, pisa Volta pra quebrar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro É no piseiro, é no piseiro Que o bicho vai pegar Eu disse pisa, pisa, pisa Pisa no piseiro Pisa, pisa, pisa Volta pra quebrar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro É no piseiro, é no piseiro Que o bicho vai pegar Alô galera, estou vindo lá de fora Tô trazendo a coisa nova pra todo mundo aprender É uma pegada muito boa envolver É uma pegada muito boa envolver Que faz o corpo da gente balançar sem perceber É uma pegada misturada com fandango Todo mundo tá dançando Não sei ter hora pra parar E mexe, mexe, quero ver você mexer Vou pisa no piseiro, vamos volta pra quebrar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro Vou pisa, pisa, pisa Volta pra quebrar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro É no piseiro, é no piseiro O bicho vai pegar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro Vou pisa, pisa, pisa Vou volta pra quebrar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro É no piseiro, é no piseiro O bicho vai pegar Drag, estuda, eu já vou no tudo É no piseiro, é no piseiro É no piseiro, é no piseiro É no piseiro, é no piseiro O bicho vai pegar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro Vou pisa, pisa, pisa Vou volta pra quebrar Eu disse pisa, pisa, pisa Vou pisa no piseiro É no piseiro, é no piseiro O bicho vai pegar Eu disse pisa, 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 pisa Vai começar a fuleraje, negão Esquerda Esquerda Direita No meio Acertou esse menino Pesada de patrão A pisada mais descarada da Bahia Esse é o top Esse é o top que balança as menininhas Tô de olho em você Eu vou beijar você todinha Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai E ela sobe, ela desce Tô de olho na gatinha Vou morder na sua boca E dar tapinha na bundinha Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Eu vou virar um bicho feio E vou comer vocês todinha Eu vou virar um bicho feio E vou comer vocês todinha Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Mas o gostoso é o do Dés Nemo! Agora tá cantando comigo ele O homem da pisadinha O mero Silva do bregu Viu, negão? Comigo, irmão! Esquerda Direita No meio Acedor, negu Pisada do patrão Obrigado por participar, irmãozinho Vamos lá! Olha o peneirado Esse é o toque que balança as menininhas Tô de olho em você Vou beijar você todinha Primeiro eu, pai O primeiro eu, pai O primeiro eu, pai O primeiro eu, pai Aí ela sobe, ela desce Vai no som da pisadinha Vou morder na sua boca E dar tapinha na bundinha Primeiro eu, pai O primeiro eu, pai O primeiro eu, pai O primeiro eu, pai Olha que eu sou um gato lindo E vou beijar vocês todinhas Olha que eu sou um minulinho E vou beijar vocês todinhas Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Sim Mas o gostoso é o solinho Ataca! Ah, macho rei Vai! Os jovens do paladão Ponto net Ponto net Zizquerda Direita No meio Acertou, patrão Vai, negão Obrigado, irmãozinho Pelo espaço Pisada do patrão Tamo juntos E praia! Ha, ha, ha Valeu, velhozinho Obrigado pela participação, negão O homem da pisadinha Oi, aqui é a pisada de padrão E aí, estou no negão Pisada de patrão Divulga que é sucesso Acordo cedo Ligo a televisão Eu tô ligado dentro da programação Tem um programa que eu adoro ver Em um segundo eu vou contar pra você Tem a Chiquinha, o seu Madruga e o Kiko Tô na Florinda, a bruxa do 71 A Pops, Quinhões, Girafales Seu Marrila, cuidado! Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Com a historinha bem gostosa de se ver Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Com a historinha bem gostosa de se ver Como eu, como eu Mas ninguém tem paciência comigo Acordo cedo, ligo a televisão Eu tô ligado dentro da programação Tem um programa que eu adoro ver Em um segundo eu vou contar pra você Tem a Chiquinha, o seu Madruga e o Kiko Tô na Florinda, a bruxa do 71 A Pops, Quinhões, Girafales Seu Marrila, cuidado! Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Com a historinha bem gostosa de se ver Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Com a historinha bem gostosa de se ver Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Com a historinha bem gostosa de se ver Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Com a historinha bem gostosa de se ver Música Pesada de patrão É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio De manhã cedinho ele pica o pau Pois eu lhe admiro que pica-pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio De manhã cedinho ele pica o pau Pois eu lhe admiro que pica-pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio Pisada de patrão, pegando A pisada mais descarada da Bahia É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio De manhã cedinho ele pica o pau Pois eu lhe admiro que pica-pau legal Eu vou lhe contar tudo o que passou O pica-pau picou a bunda do vovô É assim que faz um pica-pau que eu crio E eu gosto dele como se fosse meu fio É assim que faz um pica-pau que eu crio E o solinho da guitarra pra ficar gostoso Todos os jovens do pagodão, ponto net Ponto net Regi, sou meu patrão, divulga pra sucesso Show!